no CDDataRecover não é difícil no CDDataRecover clica em enviar log registro aí você clica no bloco do serial do registro bota o username você copia com o direto do botão direito do mouse ele está escrito username e você cola no registro do code você cola onde que eu boto é registrado vai ficar registrado depois vai de default escolha o lugar onde você vai salvar os arquivos e clica em ok aí depois é só você salvar é simples e se você quiser também ir no meu site para ver no meu blog no meu site aí você vai lá que tem muitas coisas interessantes um abraço Eduardo qualquer coisa qualquer dúvida é só você entrar no meu site que eu tiro dúvida em uma videoaula para você e aí a o e Tchau, tchau.